SENAI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta Olha, a nossa civilização, ela já mandou o homem pra Lua, ela já mandou satélite lá pro espaço, mas o mar, o mar, dentro do nosso próprio planeta, ele ainda é cercado por um certo ar de mistério. Por exemplo, antes de você dar um passeio de lancha e o comandante entrar ali na embarcação e assumir o timão, muitas coisas acontecem, muitas pessoas e peças estão envolvidas. E eu tô falando de vários tipos de embarcação, viu? Pode ser um rebocador, pode ser uma lancha, pode ser uma balsa, tudo isso se dá graças à participação de profissionais qualificados e muito dedicados. Quantos carros, mais ou menos, em cima dessa balsa? Se você considerar um Fusca, o nosso quase extinto Fusca seria em torno de 3.700 Fuscas, né? Uau! Estamos na metade do processo, acho que tá um pouquinho apertado, mas acho que dá pra finalizar. Ouvi dizer que você é o responsável por todos os toques finais aqui dos barcos, é verdade? É, mas o grupo aqui... O grupo todo, né? É um trabalhinho equipe. Hoje em dia, 78 mil pessoas trabalham em estaleiros espalhados por todo o Brasil. A previsão é que esse mercado continue em firme crescimento e que o técnico em construção naval seja cada vez mais requisitado. Esses profissionais atuam no projeto, na construção e na manutenção de estruturas navais, de redes de tubulação e de equipamentos. O conhecimento que eles têm não é brincadeira. Esses técnicos manjam de ferramentas, máquinas e softwares. Desenhos técnicos, cronogramas, orçamentos, materiais de construção, manutenção e inspeção. É um trabalho de responsa e bem remunerado. A atuação dos técnicos em construção naval envolve tecnologia e um mar de equipamentos. Aliás, falando em mar, bem que essas tecnologias teriam sido muito úteis aos homens do passado, né? Que durante muitos séculos tentaram encontrar a melhor maneira de cruzar os oceanos. A navegação começou de um jeito modesto. Na pré-história, os primeiros homens construíram jangadas com toras de madeira. Isso durou um bom tempo. Mas entre os anos 4000 e 2500 a.C., os egípcios tiveram uma grande sacada. O uso da vela. Eles começaram a experiência pelo rio Nilo. E por volta de 2500 a.C., esses barcos já atravessavam os mares. Mais de um milênio depois, na Grécia Antiga, as primeiras galeras foram usadas. Também conhecidas como trireme. Essas embarcações têm vela, mas contam com a força dos remos movimentados por homens. As galeras não agradaram só aos gregos e também foram bastante usadas pelo povo romano. Por volta do ano 1000 d.C., os vikings aperfeiçoaram a navegação com o draca. Um navio estreito e comprido, que facilitava a locomoção pelos mares. O draca era movido por 60 remadores. E nele, os vikings foram os primeiros a chegar à América. A partir do século XV, os europeus partiram para a conquista do mundo, em suas naus. Embarcações usadas para o comércio, batalhas, transporte e exploração. As naus dominaram os mares, até a chegada do Clipper, no século XVIII. Um navio maior e mais rápido. Foi com eles que a Marinha Britânica derrotou Napoleão no Canal da Mancha. Dali em diante, a humanidade desenvolveu mais e mais técnicas para desbravar os mares. Com a Revolução Industrial, foram construídos os primeiros barcos a vapor. E em 1819, os primeiros desses navios cruzaram o Atlântico. Nesse período, o ferro e o aço passaram a ser os principais materiais de construção. No início do século XX, o óleo diesel substituiu o carvão como combustível das grandes embarcações. Aliás, o Titanic, tão popular no cinema, foi o primeiro a fazer essa troca. Depois do diesel, as evoluções navais seguiram a passos mais ligeiros. Na década de 1950, foi criado o Hovercraft. Barco movido por uma turbina de ar que o permite flutuar na água, chegando a 140 km por hora. No mesmo período, mais precisamente em 1959, foi criado o primeiro navio movido a energia nuclear, o NS Savannah, capaz de navegar por até 3 anos e meio sem reabastecimento. Atualmente, a demanda do mercado da construção naval vai de barcos a vela, lanchas e iates, a navios de guerra, porta-aviões, submarinos, navios petroleiros, cargueiros, que chegam a medir 400 metros, além de imensas embarcações de luxo. Aqui é o primeiro galpão de execução da construção. Cada barco que vai ser construído, que vai ser fabricado, existe uma fase de projeto, de desenho. Os desenhos são gerados em 3D, em 2D. Em seguida, são encaminhados aqui ao pessoal de produção. Supervisores de caldeiraria, de corte solda, os encarregados. E aí eles vêm para um galpão como esse, onde é feito o trabalho de corte solda, de preparação. Então, saindo daqui, qual seria o próximo passo? O próximo passo seria a edificação das peças da estrutura principal do barco, que aqui foram fabricadas. Nós tivemos aquela fase inicial do galpão. As peças, uma vez fabricadas, são transportadas para cá e aqui são edificadas. Essa é a fase que a gente chama de edificação do barco. É o esqueleto da embarcação que eu estou vendo aqui, né? Perfeito, o esqueleto da embarcação. As peças principais são as peças transversais e as longe-cundinais. E o casco, que é a vedação do barco, né? E fala um pouquinho sobre essa embarcação. Essa embarcação é um rebocador. Rebocador é, para os leigos aí, o trator do mar, né? Trator do mar. Trator do mar. Boa. É um rebocador de 23 metros de 80 e ele vai servir aos propósitos da empresa aí para rebocar as balsas dos corpos flutuantes que ela tem. O técnico aqui é uma pessoa de vital importância. Ele vai receber os desenhos, ele vai ler e interpretar desenho, ele vai solucionar problemas dimensionais no campo. Nós falamos do rebocador anteriormente e o rebocador, ele foi construído para também uma operação de condução de rebocar algo. O que é algo? O algo é uma balsa, uma balsa de grande porte, é uma balsa com capacidade para 3.700 toneladas. Agora, quando você me diz 3.700 toneladas, a gente está falando, por exemplo, de carro. Quantos carros, mais ou menos, em cima dessa balsa? Se você considerar um Fusca, o nosso quase extinto Fusca seria em torno de 3.700 Fuscas, né? E vocês têm muito orgulho dessa balsa aqui, pelo que eu percebi? A gente tem, porque essa é uma das maiores balsas do Brasil. E como que você sente o mercado de construção naval? Quais são as perspectivas aqui da empresa? Há uma tendência de você ter pesquisa e exploração de petróleo no mar. Você precisa de plataformas, de sondas e de barcos de apoio. Construção de barcos de todo tipo. Rebocadores suplais, barcos pequenos, barcos de alimentação de tripulação, passageiros. Toda uma gama de embarcações que servem à indústria do petróleo. Bom, depois desse mergulho no universo da construção naval, deu para entender melhor como funciona, né? Aliás, parece ser uma área bem agitada e intensa. A gente vai visitar uma instituição de ensino que prepara futuros profissionais da área. A gente vai entender como funciona o dia a dia na sala de aula e eu vou propor um desafio que vai simular problemas que eles vão enfrentar no mercado profissional. Se você procura uma profissão de alta demanda e se interessa pelo universo naval, design, normas técnicas e cálculos, a construção naval é ideal para você. Só não se esqueça de checar se a instituição de ensino ou o curso são credenciados pelo Ministério da Educação. Afinal de contas, uma boa formação é fundamental para você ingressar no mercado de trabalho. Eu fui visitar o Senai de Itajaí para ver de perto como é o curso técnico de construção naval e o que a indústria espera desse profissional. Quem me recebeu foi o professor Diego. Hoje a gente está aqui falando sobre construção naval. Quem são os alunos? Qual é o perfil dos alunos que ingressam nesse curso? O aluno que vai ingressar nesse curso ou é pessoal que já trabalha dentro do estaleiro ou é os alunos que estão saindo do ensino médio e estão buscando uma qualificação no mercado. Imagino que isso influencie também nas aulas. Bastante. Os alunos costumam trazer as dúvidas que eles veem no estaleiro para dentro da sala de aula. O técnico de construção naval, principalmente o nosso técnico aqui, é direcionado para que ele possa atuar em todos os setores dentro do estaleiro. Muitas pessoas trabalhando em diversas atividades ao mesmo tempo, setores diferenciados, porém misturados ali dentro de um pátio. Então ele tem que ter realmente uma concentração grande e tem que estar focado no que ele está designado a fazer. Agora, se eu sou um aluno aqui, acabei de começar no curso, quais são as aulas que eu vou ter? O que eu vou aprender na construção naval? Bom, a gente vai ter aula no começo do curso de desenhos, a parte de fundação de matemática, física, e depois, ao longo do curso, ele vai ter aula de solda, vai ter aula de tubulação, de elétrica, tudo voltada para a área naval. Saindo do Senai, tem várias opções de trabalho. Dentro do estaleiro, envolvendo todas as áreas dentro do estaleiro, projeto, mochão de fábrica, parte de qualidade. Nós trabalhamos fortemente a questão da atitude, que esse profissional seja proativo, que seja um profissional que se oriente, que tenha a capacidade de conversar com as pessoas, trabalhar em grupo, para que ele possa ter sucesso nessa profissão. E é o que a indústria nos tem cobrado bastante. Essas aulas que a gente comentou aqui, elas estão rolando agora? A gente pode dar uma olhada para visualizar melhor? Estão, estão rolando. Temos aula de solda, hoje, aqui no Senai, e temos aula de desenho computadorizado. Então vamos nessa. Felipe, aqui é um laboratório de desenho computadorizado, como eu te falei lá. Vamos aqui, dar uma olhada aqui, o que os alunos estão fazendo. Legal. Ele está analisando o desenho aqui, está vendo a forma da embarcação, como é que o desenho está posicionado. Ele vai analisar o desenho, vai ver se tem algum erro ou não, e depois ele vai mandar esse desenho para frente, para o chão de fábrica. Então esse é realmente o primeiro passo de toda essa volta que a gente vai dar aqui. Aqui é onde o trabalho dele começa. Então vamos continuar a nossa volta aqui. Vamos, vamos continuar. Tchau, obrigado. Valeu. Aqui é onde a gente está fazendo a solda daquele reforço estrutural que eu te comentei. Esses reforços estruturais que eles estão fazendo aqui vão formar a embarcação. A gente vai lá ver um desafio, que é a construção de uma embarcação em escala reduzida. Primeiro eles entendem ali melhor em uma escala reduzida para depois partir para o grandão. Isso, para depois partir para o grande na prática, lá dentro do estaleiro. Do micro para o macro. É isso aí. Os alunos do instrutor Diego Torquato vão construir uma maquete de popa, a parte traseira de uma embarcação. A partir de um projeto náutico preparado pelo professor, os estudantes deverão interpretar corretamente esse desenho e construir a seção do navio. A turma vai usar chapas de PVC, estiletes, tesouras, réguas e esquadros, além de adesivo instantâneo. Essa montagem não é tarefa simples. Para se chegar à estrutura correta da popa, é fundamental unir as chapas de PVC na ordem correta. Olá pessoal! Olá! Hoje vamos lançar um desafio, que é construir a popa de uma embarcação. A gente tem aqui os desenhos, onde vocês vão fazer todo o processo de construção em escala reduzida. E assim que a gente finalizar o corte, vamos começar a montagem dos reforços estruturais para finalizar o bloco da embarcação. Estão prontos, pessoal? Prontos! Vamos começar? Valendo! Bom pessoal, o negócio é que a gente, um, começa a colar os desenhos para a gente cortar. Vamos separar um desenho para cada dupla, para a gente começar a agilizar, agilizar o processo. Então vamos vendo o sequencial deles, vamos escolhendo. Depois já vamos separando as chapas para iniciar o corte. A gente tem uma pré-visualização, né? Para já colocar em mente como é que aquela estrutura vai ficar no 3D, né? A gente faz a colagem diretamente no EVA expandido, para cortar da forma a caverna que futuramente vai dar sustentação ao casco. Grupo, o converso está pronto? Rapidinho aqui já vai estar pronto. Já separo os dois botes que a gente tiver, já pode a gente trazer as peças para cá para a gente começar a colagem. Quando se trabalha em equipe, a tendência é crescer, né? Todo mundo respeitando o espaço um do outro, colocando ideia, o grupo absorvendo. Vamos dar uma olhada agora, o nosso converso já está pronto aqui. Será que a gente começa pelas longitudinais ou será que a gente começa pelos perfis? O perfil e depois colocar as cavernas, é mais fácil. O planejamento serve para você não se perder, porque às vezes você pode estar fazendo uma determinada coisa que aquilo lá pode ser feito depois. Então você tem que planejar direitinho o processo, etapa por etapa, para sair essa embarcação. Pessoal, vamos agilizar. Nós temos uma hora e meia, já estamos na metade do processo. Acho que está um pouquinho apertado, mas acho que dá para finalizar. Professor, como é que eles estão ali? Já estou vendo criar forma, né? Eles estão bem adiantados. Posicionaram o converse, e agora estão posicionando todos os reforços estruturais, que é o esqueleto da embarcação. E o tempo que já se passou, eles estão indo bem? Estão, estão indo bem. Com o tempo que a gente tem ali no nosso cronômetro zerando ali, vão dar tempo de acabar a maquete. Legal. Leandro, está na hora de pintar. Vamos lá? Tá. Essa atividade que a gente teve, ela é bastante prática, bastante lúdica, né? O pessoal acaba se divertindo, acaba aprendendo bastante, e já te dá uma ideia, uma ideia boa do que acontece dentro do estalador. E aí, professor, como é que a turma se saiu aqui? É, eles saíram muito bem, conseguiram realizar o desafio proposto muito bem feito, conseguiram colocar em prática tudo o que eles viram na teoria. Legal. Então, assim, se isso aqui fosse, na realidade, o que vai ser daqui a pouco para toda essa turma aqui, o barco estaria pronto para ir para as águas. Estaria pronto, era só colocar na água e navegar com ele. Então vamos nessa, pessoal, vamos para o mar. Valeu. Muito obrigado. Tu está mostrando que realmente tu aprendeu. Tu veio para o curso e tu, através de um desafio que foi proposto, tu conseguiu realizar, até dentro do tempo, né, que foi proposto, tudo. Tu vê o teu trabalho realizado, acha, assim, que é uma conquista, né? O curso de construção naval, ele te dá um leque bastante abrangente, né? Tem inúmeras e inúmeras opções. Eu estou buscando hoje trabalhar embarcado, trabalhar offshore, para mim seria bastante interessante. Bom, deu para ver que os futuros técnicos em construção naval trabalham duro. Afinal de contas, a profissão que eles escolheram exige preparo. Mas deve ser gratificante você saber que participou da construção de uma embarcação que navega mares e rios afora. Nós vamos conhecer técnicos que participam da construção de lanchas escolares para comunidades ribeirinhas. Num estaleiro, os técnicos em construção naval supervisionam todos os trabalhos de execução de uma embarcação, desde um cargueiro até uma lancha. Eles trabalham junto com os engenheiros, para que os projetos saiam do papel e naveguem pelo mar afora. Inclusive, alguns projetos desses podem fazer a diferença, como a lancha escolar. Você já ouviu falar? Não conhece? Então bora conhecer! Quem vai me levar para embarcar nessa história é o Danilton Cunha. Ele é o presidente da empresa Estaleiro B3. As embarcações escolares têm um papel fundamental da região amazônica, onde praticamente 95% dessas embarcações estão sendo entregues na região do Pará e no Amazonas, que o transporte lá é só fluvial. Nasceu aqui dentro do estaleiro, projetado aqui dentro do estaleiro, com todos os níveis de segurança para transporte dessas crianças. A construção naval cresceu muito na última década, né? Nós temos uma deficiência muito grande de mão de obra qualificada para a construção naval. Essa mão de obra, ela agrega muito. Por quê? Porque através do conhecimento teórico, eles conseguem trazer para a empresa um conhecimento que, às vezes, a empresa não consegue passar para o piso de fábrica. O Jorge, técnico em estruturas navais, pede uma mãozinha para o Frank, engenheiro naval e designer, na hora de melhorar a produção em série. Hoje, eles estão revendo o projeto da lanche escolar. E qual que é o problema agora, que na hora que eu entrei por essa porta, vocês estavam passando aí ou solucionando? Estamos fazendo desta forma, só que o ângulo, ele é muito fechado. E existe a dificuldade de fazer a solda. A solda não fica boa, dá mais trabalho. Isso foi justamente uma questão levantada pelo Jorge, que foi validada na produção e que agora estamos trazendo para as outras embarcações. Depois do design de embarcações, que tal acompanharmos os profissionais botando a mão na massa? O pessoal do Estaleiro B3 vai mostrar para a gente os processos de construção da lanche escolar. Aqui é onde inicia o processo. Aqui são as peças que vêm lá da máquina de corte. Ela passa por um processo de limpeza. Está vendo? Limpa e tal, ela vem para cá. E aí, aqui, nós iniciamos a lanche. Aqui é a parte de robô, de solda. Entendeu? Ele é o nosso... Tudo bem? Como vai? Felipe, prazer. Prazer, Davidson. Tudo bom, Davidson? Me diz uma coisa, o que está acontecendo aqui agora? Aqui é um processo automatizado de solda, soldagem Big Mag. Eles estão montando aqui as laterais do banco. É a primeira etapa de montagem. As escolas formando profissionais, qualificando profissionais, com agora a vinda aí, a descoberta do pré-sal. Nós precisamos de várias embarcações. A marinha precisa de embarcação. Os prestadores de serviço da Petrobras, os estaleiros que tem, estão fazendo com dificuldade, porque não tem mão de obra. Então, você quer aumentar a produtividade, mas você não tem mão de obra. Então, quer dizer, por isso que eu acredito no futuro, nessa área. Aqui é a parte do motor, onde é montada toda a parte mecânica. Pra onde que vai agora? Agora, ela vai pra São Francisco do Conde, onde lá vai colocar o piso de fibra e a casaria e a montagem final. Lá, pode procurar o Jackson. Procurando o Jackson. O Jackson se encontra lá em cima, naquela, sei lá, colocando o piso lá no celular. Obrigado. Boa tarde. Oi, Fábio. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Estou procurando o Jackson. Isso, é mesmo. É você mesmo, Jackson? Pô, rapaz. Posso subir aqui? Pode, à vontade. Tudo bem? Tudo bem. Ouvi dizer que você é o responsável por todos os toques finais aqui dos barcos, é verdade? É. É mais um grupo aqui. O grupo todo, né? É um trabalho em equipe. Acompanhar todo o processo, desde a primeira estação até a última finalização. Perfeito. Então, realmente, você está presente em todos os pontos. Em todas as etapas. E o que está acontecendo aqui nesse momento? Na verdade, aqui, estamos começando a primeira parte da montagem aqui do setor aqui de São Francisco, que é a instalação do piso do interior. Aqui, você pode observar que temos o painel, que é onde ele está dimensionando aqui. Ali vem uma tampa, onde quem faz essas tampas aqui é o pessoal do setor de fabricação de peças, que é aquele pessoal que está posicionado aqui. Ah, lá no fundo é a turma das peças. Das peças. Aqui o barco está quase pronto já? É. Particularmente sim. Porque aqui, na verdade, entra o teste de cais. O que é o teste de cais? O teste de cais é justamente isso. É onde a gente faz o funcionamento do motor. Para ver realmente se ele está com alguma inconsistência ou não. Certo. A gente verifica o nosso painel de comando, se está tudo ok. Aí, se nota, o teste de cais está pronto. Aí entra o pessoal e finalização. Então, aqui é o teste do motor. Exatamente. Essa aqui é a finalização da, como denominamos, agitação 13, onde o pessoal entra, o pessoal da mecânica, o pessoal da elétrica, faz a parte de acabamento do motor, para a gente fazer o funcionamento dele. Certo. E aí ele rola um teste simulando como se ele estivesse dentro da água. Feitamente. Vocês têm aqui um sistema que simula isso. E os barcos, depois de pronto, vão para onde? Quais cidades? Quais estados? Na verdade, vai ser distribuído em diversos estados do Brasil, né? Mas, uns que a gente já lançaram, foram para Belém, para o Pará, para o Amazonas. Estados que, na verdade, necessariamente precisam de uma assistência maior. Com certeza. Lá, só carro não funciona. Tem que ter um transporte no Rio também. Temos que mudar esse sistema de jangada. Exatamente. Falou e disse. Olha, sempre que a gente vê um barco na água, a gente nunca para para pensar quais foram os processos que ele passou até chegar lá, né? Parece que tudo aconteceu num passe de mágica. Mas hoje, no programa sobre construção naval, a gente viu que mágica nenhuma existe nesse processo. Esse setor não para de crescer graças ao trabalho árduo e qualificado dessa galera que conhece todos os processos de A a Z. Ou melhor, da proa até a polpa. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas esses barcos ainda tem uma longa jornada pela frente. Ainda bem. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Tchau. 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 Tchau.